Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. De janeiro a maio deste ano, o número de adolescentes apreendidos aumentou 16% e os crimes mais comuns cometidos são roubo, tráfico de drogas, latrocínio e homicídio. Quem são esses adolescentes? Será que eles se arrependem? Você se arrepende ou não? Ah, não. Nem do tráfico, nem nada? Não. Por trás de uma vida errada, o envolvimento cada vez mais cedo com as drogas. Este menor experimentou aos 8 anos. Foi esse, eu vi os caras fumando, hein? Pegar, fui testar, hein? Fui fumar. Esses são adolescentes acusados de cometer atos considerados graves. Eles foram apreendidos e agora cumprem medidas socioeducativas. Aqui em Manaus existem 5 unidades socioeducativas. São para esses locais que os adolescentes que cometem atos infracionais são levados. Este aqui é o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente. Fica na Cidade Nova, Zona Norte, aqui da capital. E atualmente tem 14 jovens internados. O objetivo é tentar reinserí-los na sociedade, de onde foram tirados por representarem um risco à segurança das pessoas. A unidade de gente atende os adolescentes de 12 a 16 anos incompleto, né? Onde tem a medida deles que é expedida pelo juiz. Mas por que tão cedo esses jovens venderam a infância e a juventude para viver uma vida sem regras? O descontrole familiar associado à pobreza, a questão do recrutamento dessa mão de obra para o dinheiro fácil no mundo do crime organizado, e aqui desponta com destaque a questão das drogas, para mim são fatores absolutamente fundamentais pelo que nós temos hoje na leitura do sistema socioeducativo, que é de nossa responsabilidade. A polícia prendeu o acusado de matar um administrador no fim do mês passado. Quatro adolescentes também são envolvidos, três deles já foram apreendidos. Pois é, e casos desse tipo estão mais comuns. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, no ano passado aqui foram registrados 2.664 menores infratores. Neste ano, de janeiro a junho, o número chegou a 1.434. Se nós fizermos um comparativo do primeiro semestre deste ano em relação ao de 2015, há um acréscimo de 102 menores infratores. O aumento nos primeiros cinco meses do ano chegou a 16% e muitos jovens são reincidentes. Acompanhamento existe. Agora, será que o acompanhamento está surtindo efeito? Se não está surtindo efeito, a gente tem que tomar algumas medidas para evitar que esse adolescente volte novamente para a delegacia e fique nesse ciclo vicioso. Às vezes não tem acesso a uma alimentação adequada, não tem acesso a emprego, a família está numa situação vulnerável. E a gente sabe que hoje os benefícios de transferência de renda, eles nem sempre são suficientes para sanar aquela problemática. Por mais que esses benefícios ajudem de alguma forma, nem sempre são suficientes. E às vezes, eles enveredarem pelo mundo do roubo, do tráfico, de entorpecentes, é mais fácil, entre aspas, de eles terem acesso ao que eles almejam. Este adolescente, que já cumpriu medidas socioeducativas por roubo, assassinou o próprio primo. O motivo? Depois que a vítima mexeu com a namorada dele. Tinha uma faca em cima da casa da minha tia, eu já tinha pego aquela faca. Aí eu peguei, foi na hora que eu corri atrás dele, ele correu, aí eu esfaquei ele. Já este jovem matou durante um assalto. Aí do nada, eu mandei isso, eu atirei nele, tem. Aí eu peguei a moto dele e saí fora, tem. Nem sabia que eu tinha matado ele, aí apareceu no jornal que ele tinha morrido, tem. Então foi o primeiro crime. Apesar da gravidade dos atos infracionais, quando esses jovens saírem daqui, vão ter a oportunidade de voltar à sociedade, sem nunca terem sido sequer condenados pela justiça. Uma chance de esquecer o passado e escrever uma nova história. Aqui a gente ganha certificado de informática, certificado de curso de embalagem. Eu espero isso para a minha vida, eu quero isso para mim. Já decidi, dá alegria à minha família. Por causa da crise econômica, as vendas no comércio caíram e a carga horária de trabalhadores diminuiu. E por isso, alguns comerciantes têm fechado as lojas aqui em Manaus. Só nos primeiros quatro meses do ano, já são 192. No centro, algumas barracas fechadas e movimento fraco. Resultado, vendas bem abaixo do normal. E seu João sabe bem disso. Mas, apesar do desânimo, vem trabalhar todos os dias. Eu sempre tenho um horário de chegada e de saída. Não importa, tanto faz eu estar vendendo muito como pouco, mas eu tenho que ter meu horário. A taxa de inadimplência também contribui para a queda nas vendas. No país, o número de devedores já chega a quase 50%. E é por isso que muitos comerciantes fecharam as portas. Neste bairro da zona centro-sul, ainda podemos ver alguns estabelecimentos abertos. Mas, mesmo assim, é fácil encontrar placas como esta. Em Manaus, 192 lojas fecharam só nos quatro primeiros meses deste ano. O Amazonas está entre os estados com variações negativas. E as vendas no comércio diminuíram mais de 14%. Seu Cedric trabalha aqui há dois anos. E ao lado da loja dele tem uma para alugar. E ele sabe bem os motivos. Antigamente, a loja estava alugada. Agora, como está complicado, vai fazer um ano que não tem mais nada. E ninguém está aparecendo para alugar este ponto. O que é complicado, é muito complicado. Com a crise também, ninguém está conseguindo alugar. Mas a queda nas vendas não é o único motivo. O valor dos aluguéis ainda assusta os empresários em tempos de crise. Vêm algumas pessoas olhando também, tem a ver o preço do aluguel. O preço do aluguel diminuiu, estão diminuindo. Os donos dos estabelecimentos estão diminuindo os valores dos aluguéis. Mas, mesmo assim, a gente percebe que tem essa certa dificuldade. E para a Associação Comercial do Amazonas, a prestação de serviços pode mudar esse cenário. O comércio, até para manter seu quadro de funcionário, tem reduzido a carga horária para justamente ter condições de manter o emprego dessas pessoas. É uma alternativa que o comércio encontra. Mas, enquanto a situação continua, a credibilidade do comércio ainda é baixa. Eu, como empresária, eu fico, assim, apreensiva. Montamos, mudamos, fazemos promoções, mas ficamos, assim, apreensivas porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A segunda virada sustentável vai ser nesse fim de semana aqui na cidade. A abertura do evento foi na noite desta quinta-feira no Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas foi palco da abertura da segunda virada sustentável Manaus, considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade. Para participarmos desse evento, nós conhecemos um repertório que congregue diversos gêneros presentes no universo da música popular, que vão desde a música norte-americana, a música brasileira, passando também pela música caribenha, e tudo dentro de um signo, digamos assim, mais pop. O embalo da Orquestra Amazonas Jazz Band fez com que o público presente se animasse. Apresentações musicais, shows, oficinas educativas farão parte da programação que vai movimentar toda a cidade no fim de semana. Esse ano, acho que a principal conquista é que a gente vai conseguir estar em todas as zonas da cidade, então a gente vai estar em mais de 20 locais com mais de 250 atividades. O que é a programação? Então, a programação varia entre rodas de conversa, cinema seguido de debate, oficinas para crianças, programações lúdicas, também programação zen com meditação, yoga, atividades esportivas e shows também para celebrar, tanto no final do dia de sábado, no Largo de São Sebastião, e no final do dia de domingo, no Parque dos Bilhares. Os dias 9 e 10 de julho, a cidade ficará repleta de atividades voltadas para o meio ambiente. A gente convida todo mundo que puder participar com a gente da Virada Sustentável para vir virar a cidade com a gente e construir a cidade que a gente quer, buscando essa consciência. Então, participe, é um evento gratuito, a partir das 8 da manhã de sábado, todo mundo convidado. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui. Até a semana que vem.